Pois é, Haroldo Tavares e amigos telespectadores, o comportamento humano tem sofrido algumas evoluções. Na cidade de Jaru, um casal convidou um amigo para ir até a residência para tomar umas cervejas e comer um petisco. Cerveja vai, petisco adentro, e em um dado momento, o esposo ofereceu a esposa para o amigo. Já haviam tomado algumas cervejas, e a esposa acatou o pedido do marido e foi para o quarto com o amigo, enquanto o esposo ficava na varanda tomando umas cervejinhas. Após o término do ato, o casal que estava no quarto retornou para a varanda e continuaram o bate-papo e tomando cerveja. Já no dia seguinte, com o efeito passado da cachaça, o marido se arrependeu. Pegou algumas peças de roupa, falou apenas que havia se arrependido de ter oferecido a esposa para o amigo e saiu sem dizer para onde ia. A esposa preocupada procurou a delegacia de polícia e relatou o ocorrido. Ela disse que também se arrependeu e que não deveria ter aceito o pedido. Agora, ela está à procura do esposo, alegando também que está arrependida, assim como ele se arrependeu do ato. Efeito esse das cervejas que tomaram em excesso. Fato esse que, segundo as informações, aconteceu na cidade de Jaru, estado de Rondônia.